Pessoal, recadinho rápido aqui no começo do vídeo, eu tive um problema na gravação desse episódio A minha tela aqui que eu uso pra jogar, ela é ultra wide, então eu esqueci de mudar a resolução ali pra Full HD E aí o gravador acabou cortando uma parte da tela Mas aqui eu tava acompanhando e pra não perder esse episódio, eu acho que dá pra entender bem o que eu tô fazendo ali Porque eu tô narrando cada coisa que eu faço O próximo vídeo já vou me atentar mais a esse detalhe pra não acontecer novamente E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal DGB Continuando aqui este vídeo no mesmo ponto que nós paramos Nós começamos aí a criar os primeiros animais, né? Temos aqui alguns gadinhos, algumas vacas, opa, mensagem de visitante Vamos ver se eles tem algo de interessante Opa, isso aqui a gente tá quase, ó Mantenho o nosso estoque ali numa média sempre entre mil por aí E de resto tá tranquilo Nós temos aqui então nove animais, né? Nove vacas, gados E a gente precisa de ox pra tá podendo criar os nossos plug, que é um arado, né? Pra eles ararem a terra e a gente ter um rendimento melhor Conforme vai nascendo mais animais aqui, né? Das vacas com os touros, a gente pode transformar alguns machos em ox E aí esse ox é o que a gente vai ordenar aqui pra colocar no arado Temos também algumas galinhas, estamos com dez Lembrando que a gente realmente comprou essas dez Foi as dez, né? Que foi comprado? Acho que foi E aí já nasceu aí quinze, olha lá, onze agora Aí já nasceu quinze pintinhos, então isso aqui vai crescendo cada vez mais Lembrando que cada vez mais cresce mais comida a gente tem que tá tendo aqui pra manter esses animais, né? Estamos em março, março é a época do plantio Mas pelo visto aqui já plantamos todos os campos disponíveis Então eu vou até fazer o seguinte, eu acho que eu vou botar mais um campo aqui Pra gente plantar A gente tem esse que vai revezando pra gente tá sempre produzindo têxtil E a gente precisava também de um pra sempre ter o it E como aqui tem três e aqui tem três A gente vai criar mais um campo com três Pra nesse intervalo aqui, ó A gente ter o it Então vamos criar mais um campo Com três plantações, né? Acho que desse tamanho aqui tá bom E aí aqui vou entrar por esse menu aqui Que daí eu coloco esse campo aqui pra cima Eu posso vir aqui e já mudar pra aqui plantar uma coisa diferente Por exemplo, o book witch Que a gente não tem aqui, ó Estamos plantando batata e witch E aí no próximo eu coloco esse witch E deixo o descanso lá no final Aí a gente vai tá sempre revezando Sempre vai ter alguma coisa plantando aqui Vamos ativar o campo Quem sabe a gente já consegue plantar esse ano ainda É, realmente Eles já vão vir aqui plantar Ó, já chamou até alguns labors Então temos mais um campo aí Março, abril, maio Se eu não me engano A parte de plantio vai até maio Então isso é um sinal Que a gente pode até tá colocando mais campos aqui Mas pra gente não ficar aí Até meio que sobrecarregado de produtos Eu vou deixar só assim por enquanto Conforme a nossa população vai crescendo A gente coloca mais alguns campos ali, beleza? Temos aqui já os pescadores Temos os pescadores A gente pode produzir dry fish Que é o peixe seco Mas precisa de sal A gente pode ou importar sal Ou tá produzindo o nosso sal aqui Só que pra produzir o sal Pelo que eu entendi ali A gente precisa de cavalos Para estarem trabalhando na mina de sal Aqui tem o salt work Onde produz o sal E aqui diz, ó Você vai precisar de dois cavalos Ou dois ox De força, né? No caso pra tá Produzindo e bombando A nossa mineração Deve ser alguma coisa mecânica Que fica ali girando Pra gente tá extraindo esse sal Mas eu achei que era só cavalo Mas pelo jeito os ox Também dá, ó Pra usar Então é interessante Quando a gente tiver ox Sobrando aí A gente pode tá Analisando essa hipótese De tá produzindo o nosso sal Temos aqui visita de merefa Temos alguma coisa que podemos vender A farinha é 15 centavos E eu posso produzir farinha com wheat Só porque por enquanto Eu tô usando isso aqui Pra alimentar o nosso frango, né? A nossa galinha Sunflower oil Esse óleo de girassol É uma boa coisa pra vender Olha aí É 18 Então Uma coisa interessante Pra gente tá plantando É esse Sunflower Aí Eu não tenho o campo dele Vamos botar? Vamos criar aqui um novo campo Eu acho que eu vou fazer Com a frente pra lá Mais ou menos desse tamanho aqui E aqui eu vou plantar o Sunflower Sunflower usa 100% do vermelho E 60% do verde E 30% do azul Então eu vou botar só ele mesmo E já botar pra descansar o campo Então aí Ano a gente vai ter Sunflower E ano a gente vai tá descansando Eu poderia até colocar Ó Já veio os labors Pra trabalhar Eu poderia até colocar outro campo, né? Pra tá revezando com esse Eu vou fazer isso Vamos botar mais um campo aqui Acho que eu vou deixar um espaço aqui De corredor Um campo mais ou menos desse tamanho aqui Já tá bom E aí a gente deixa esse ano descansando E no próximo sim A gente planta Sunflower Vamos deixar ativado aí também Nossos labors já estão chegando aí Pra plantar Lembrando que eu acho que é até maio que eles plantam É, pelo jeito é até maio mesmo Ó Concluíram ali a A Sowing, né? Que é a Semiar Então agora realmente a gente tem uma plantação de Sunflower Então já vou até colocar aqui nesse estoque Cadê o estoque? Tá aqui Vamos colocar Sunflower aqui Vamos armazenar aí um Deixar quatro também Temos capacidade aí, né? Se tudo encher Pra mais um item com quatro mil E aí, tendo Sunflower A gente precisa produzir aquele óleo O óleo de girassol E é feito aqui, ó Oil Workshop Produz óleo from Suflower Seed Então a gente coloca Eu vou colocar até aqui perto Já que a nossa plantação E nosso estoque Tá aqui Tá pronto Tá pronto não, né? Tá colocado aí pra construir A gente tem algumas coisas na frente Ah, eu coloquei esse granelheiro aqui Pra gente tá armazenando as coisas que a gente produz, né? Como leite, ovo, peixe E podemos até colocar esse Óleo de girassol Então eu já tava até Quase esquecendo disso aqui Mas conforme vai Vamos evoluindo A gente vai Aperfeiçoando aqui As nossas Logísticas internas, né? Como é que a gente tá com a produção? Tá dizendo que o estoque tá cheio É, eles tão trazendo mais madeira Do que eu botei pra trazer, ó É, mas já tiraram também Vamos ver como é que tá a nossa produção aqui De roupa Dá pra botar até 500 Mas pelo jeito está faltando o têxtil A nossa produção de têxtil Tá parada Eu acho que a gente precisaria aqui De mais trabalhadores, né? Vamos deixar duas pessoas aqui Porque a gente tem a matéria-prima, né? Que é o flex Estamos ali com Aliás, estamos só com esse 500 aqui, né? Remp a gente tem Remp a gente não tem Mas esse ano tá sendo plantado Mas a gente tem 500 Quase 500 flex Pra tá produzindo têxtil Acho que não tava produzindo Porque uma pessoa só Sai pra descansar E daí tem aquele período que para, né? Botas, nós chegamos no limite Que é 500 E nós temos Ah, temos a bota aqui Já sendo vendida Então tá tranquilo A gente tinha feito a escola Vamos ver como é que tá a nossa escolinha Tem dois alunos só Bem pouco, né? Mas conforme vai nascendo aí As pessoas As crianças Elas provavelmente vão indo ali pra Pra escolinha Outro animal que a gente pode tá Colocando aqui pra produzir A ovelha A ovelha Ela vai dar lã E também dá leite Se eu não me engano E aí dessa lã A gente consegue fazer as roupas quentes A gente tem aqui os dois animais Talvez Botar aqui próximo Fica meio que um complexo aqui Da nossa criação de animais Aí dessa lã que ela dá A gente vai ter que produzir O material, né? Que é usado pra produzir a Warm Clothes Então o que vai ser Feito É o Warm Clothes Aqui Que é a nossa roupa quente Precisa de um produto Antes do que a gente Extrai da A ovelha Que é feito É feito aqui, ó Nesse Fulling Fulling Mill A gente produz esse Broad Clothes Que é um material Que é feito com a lã Da ovelha Pra produzir Wool E aí Desse Wool Aí sim Não, acho que eu tô falando Besteira Não, tá certo? Wool é o que a gente Extrai do animal Ali da ovelha E aí a gente produz Broad Clothes Aí esse Broad Clothes Aí é usado Aqui Pra fazer o Warm Clothes É isso aí Então vamos botar Um desse também Fulling Aqui pra ser construído Ele é feito na água Acho que dá pra gente Colocar aqui embaixo Ou aqui, né? Porque já que daqui Vai ser utilizado Nessa área Acho que aqui fica Uma logística Mais fácil Vamos deixar ali Construindo Ó, já terminamos O granelheiro Que a gente precisava Pra tá armazenando Nossa produção interna Vamos colocar aqui O que que a gente Tá produzindo Que é carne De frango Vou deixar mil Ovos também Eu vou deixar aqui Um armazenamento De mil O peixe Mais um armazenamento De mil Se a gente ver Que vai enchendo A gente pode Tá aumentando Esse estoque Porque tem capacidade Pra 20 mil Outra coisa Que a gente Tá produzindo É o milk O leite Que tá dando lá Das nossas vaquinhas E vamos colocar Já também O Sunflower Oil Que é o óleo De girassol Isso aí Que a gente pode Exportar Ou também Tá vendendo Aqui na nossa No nosso comércio Interno Já tá buscando Lá o peixe Do nosso Da nossa dock Olha só Temos botes Precisando de reparo Eu não tenho Um trabalhador Aqui no Boat Yard Então agora Eu vou colocar Pra poder Consertar Esses navios Esses barquinhos De pesca Quando eu construí Os navios Depois eu tirei O nosso trabalhador Aqui porque Tava 100% Da vida E aí Quando tivesse Quase estragando Eu pensei Ah Daí eu vou lá E coloco Olha aí Acabei esquecendo Mas agora Já colocamos Já consertou um Daqui a pouco Ele conserta Os outros também A gente pode até Fazer A mesma coisa Que a gente fez Ali no dock Que é colocar Alguns meses Pra estar Trabalhando Por exemplo Eu venho aqui E digo que No inverno Talvez No inverno A gente pode Deixar Um trabalhador Fazendo A manutenção Mas deixa eu Deixar Deixa eu colocar Um agora Por enquanto Pra ele Consertar E depois a gente Muda aquilo ali Eu só não posso Esquecer de novo Entramos aqui No mês de agosto E aí Agosto Setembro Outubro Novembro É os meses Que é Feito a colheita Já estamos Colhendo aqui Esse campo De Buckwheat Então eles já Estão colhendo ali O próximo campo A ser colhido Na verdade Era pra colher Esse aqui Primeiro Ah acho que é porque Já colheram Não estão colhendo Agora Harvesting Mas já estão ali Acho que é porque Já tem Bastante labor Sobrando Então Eles estão colhendo Dois ao mesmo tempo Mas geralmente Eles colhem Um depois o outro Então temos Batata Wheat Esse aqui Já colheram Que era o Buckwheat Que é esse aqui E aí Esse campo É o Remp Que a gente vai usar Lá pra fazer Os tecidos Aqui o nosso De girassol Será que já Não cresceu Muito Pelo jeito Não vai dar Uma colheita Tão grande Mas Já é alguma coisa A gente plantou Meio tarde Também Então não deu Tanto tempo Assim Pra crescer Temos a nossa Ship farm Que é a nossa Fazenda de ovelha Quase pronta A gente vai começar A nossa produção Aí pra Tá produzindo As roupas quentes Como é que tá O nosso estoque De rei Aqui Temos 3 mil Acho que eu tenho Que botar mais Disso aqui Senão o inverno Inteiro a gente Não produz comida E aí se faltar Se faltar comida No inverno É uma Preocupação Porque os bichos Morrem tudo Se não tiver comida Temos aqui Então Prontinho O nosso Ship farm Eu já vou até Deixar um Trabalhador aqui Porque daí Vai trazendo As comidas Aqui a gente Precisa só De rei Eu vou deixar O 500 Que é o limite E água Água então Eu preciso Na verdade Eu acho que Botar um poço Aqui né Porque tudo isso aqui Precisa de água E aí provavelmente Eles estão vindo Pegar daqui Se eu ter um poço Aqui perto Fica mais fácil Pra eles estarem Fazendo essa logística Vamos deixar um poço Ali pra estar trabalhando Estamos com Falta de Wood O que aconteceu Aqui Temos 2 Tá Vamos colocar mais gente Pra trabalhar aqui então Vamos ver se isso aí Já vai dar uma ajuda Foi lá Mais 2 trabalhando Ali Opa Tomara que tenha A ovelhinha Merefa Não tem Não tem ovelha Tem só cavalo E galinha Mas eles tem o Broach Clothes Que é o que a gente Usa pra fazer A warm Clothes A warm Clothes É 40 E o broach Clothes É 20 Aqui no jogo Só não deixa Muito específico Quantos Itens Precisa De cada coisa Pra estar Produzindo o outro Por exemplo Se eu vim aqui Que é onde a gente Produz o Warm Clothes Não tem o Rate de produção For production of Warm Winter Clothes The raw material Aqui só diz que Pra produzir as roupas Quentes de inverno A matéria-prima É Broach Clothes É The net Sheep Ah precisa de mais Isso aqui The net Sheep Que é a pele Da ovelha Então a gente Precisa ter uma produção Bem grande De ovelha Pra eles Estarem Sendo abatidos E a gente Tá pegando A pele Da ovelha Interessante Então é um pouco Mais complexo Pelo jeito Eu acredito Que seja isso Que a gente Precisa dos dois Materiais Pra estar Produzindo A roupa quente Se vocês aí Nos comentários Souberem Que não é isso Que precisa só De um ou do outro Vocês me avisem Que daí eu Só com Broach Clothes Que eu poderia Comprar aqui A gente já Poderia estar Fazendo a nossa Produção de roupa Quentes Mas por enquanto Vamos manter Só no nosso Clothes Que é feito Com tecido E tecido A gente pode Produzir do Ramp Ou Flex Que é mais fácil Estamos aí Quase na metade De setembro Então temos Só mais esse Restinho de setembro E o novembro Pra estar colhendo Terminou de colher Esse campo Aqui agora E a gente Tem mais Dois campos Pra estar Fazendo a colheita Ainda A gente tem Poucos Labors No momento Porque a gente Tem bastante Vaga de emprego Na cidade O que eu posso Fazer É tirar Alguns Trabalhadores Que daí Automaticamente Eles vão virar Labors Acredito eu Que vão ficar Sem emprego Começou a vir Pra estar ajudando Na colheita Já que a nossa Construção Tá meio Que parada É porque a gente Tá sem O wood Ó Tudo que tem Aqui de wood Ele já Tá sendo direcionado Pra alguma Construção Que provavelmente É esse Fuling Fuling mill Aqui Usa bastante Madeira Caramba E prego E prego Também Mas olha lá Ainda falta 3500 De wood Bom Deixa ali Daqui a pouco Eles constroem A gente não tem As nossas Ovelhas Ainda A gente só vai Precisar disso aqui Quando tiver As nossas Ovelhas Eu tava olhando Aqui A gente tá com Bem pouco Carvão O carvão A gente usa Aqui no Smith Estamos com Estoque Só de 147 E eles não Tão trazendo Firewood Uma porque Talvez não Tenhamos Firewood Suficiente Não temos 3800 Mas é pouco E outra porque A gente tá Sem labors Também Os labors Tão tudo Aqui na Colheita Essa época De novembro Outubro Setembro São os meses Que a gente Ocupa os labors Todos Na parte Da colheita Então essas Outras produções Aqui meio que Ficam na espera Ficam paradas Mesmo Com isso A gente Fica Meio que Implícito Que a gente Ainda precisa De mais população Então eu vou Terminar de colocar Aqui essa Ruazinha Com casas Já que a gente Já tem bastante Casa aí Com jardim Vou colocar aqui Mais algumas Casas Somente Casas Feito Então aí Coloquei mais Seis casas Para serem Construídas Então Assim que eles Terminar essas Construções Vão começar A fazer mais Casas Para a gente Estar incrementando Ainda mais A nossa População Estão quase Terminando lá A nossa colheita Foi a primeira O primeiro ano Que a gente Fez uma colheita Bem grande Como é que está O nosso Granileiro Aqui Temos batatas Sunflower Sunflower Buckwheat E Wheat Então temos aí Uma produção Bem grande Esse ano Vamos ver Como é que vamos Chegar aqui Na próxima Estação de colheita Porque se a gente Chegar aqui Com o Wheat Zerado Quer dizer Que a gente Precisa fazer Mais campo De Wheat E assim Por diante A gente está Vendendo a batata Aqui no comércio Eu não lembro Se eu botei a batata É Pelo jeito Não A gente tem Uma Uma vaguinha Aqui Ah Temos até Tick and Meat Sem estar Na venda Ainda Já tinha Algumas armazenadas Aqui Então Agora vamos Vender mais Itens no nosso mercado Já tem um Trabalhador Aqui mesmo Olha lá Mensagem De Derkash Vamos ver O que Que temos Aqui Temos Porquinhos Vacas E cavalos Mas não Temos Ovelha Mais uma Vez Sem As nossas Ovelhinhas Mas eles Compram carvão A gente Tava com Estoque Baixo Mas a gente Tem 8.500 Ali No nosso Trading Port Então Trading Port Não Trading Post O Port É o Da Água O Post É o Da Terra Então Vamos vender Esse carvão Que eles Querem Ali A gente Já Está Produzindo Aqui Mais Dois Lotes De Carvão Então A gente Vai Repor Isso Bem Tranquilo E Por Hoje É Só Galera Tivemos A primeira Grande Colheita Olha Só Aumentamos A nossa Gama De Produtos Vendidos Estamos Caminhando Para Produção De Roupas Quentes Só Falta Chegar Um Vendedor Vendendo Ovelha Vou Até Conferir De Novo Para Ver Se Eu Não Deixei Passar Mas Pelo Jeito Não E Aí A gente Vai Ter Como Produzir Pelo Menos O Broad Clote Dos Wool Que É Da Landa Ovelha Então É Isso Vou Encerrar Mais Este Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Estejam Curtindo Estou Gostando Muito De Voltando Deixe Seu Joinha Deixe Seu Comentário Para Dar Aquela Fortalecida E Se Inscreva No Canal Se Ainda Não É Inscrito Um Forte Abraço E Até O Próximo Vídeo